Eu sou o West e eu viajarei para conseguir a sabedoria do treinamento pokémon Eu vou ser o maior nesse pokémon Hoje eu vou buscar o meu primeiro pokémon Xamangão fez fogo, explodou, joga água O vassal é planta, qual dos três escolheu? Nenhum dos caras, o que sobrou é esse Fica, 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 fica Ele vai ser o melhor Tenho o problema O que é? É esse Pica, pica, pica Acho que entendi Ah, agora vamos pegar, pegar Pokémon nós vamos pegar Pijoso, Pijoso, um Pijoso vou capturar Pikachu, Pikachu, use o choque do turban Pokébana, vai! Quê? Com? Tete comigo? Vete, cachorro, a técnica do excesso Misty é outra treinadora pokémon Meu bem Pra tu só um problema Afogando contigo Só melhor Esse é meu lema Eu só ganho, ganho Porque a mão vai conquistando Eu só ganho, ganho Porque a mão vai conquistando Tá louca, tá doida Tá doida, tá louca Tá louco, tá doido Tá doido, tá louco Tá sonhando ganhar de mim vai ser nunca Pijoso, pijoso, pijoso Ele vai ser o melhor Tapanha não ganha de mim vai ser nunca Vai escra-me, vai escra-me Cami é melhor Ah, mas sabe de uma coisa? Da vez a gente brigar Vamos pegar, Pokémon Ah, agora vamos pegar, pegar Pokémon nós vamos pegar Bata o Fly, bata o Fly Bata o Fly pra capturar Gered, Gered Gered, eu vou pegar Ah, pega Porque Não temos que pegar Este é o começo da jornada de Ash Misty Vai Pikachu, ataque cauda de ferro Se inscreva Tchau 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 Tchau.